Música Prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohims, Missão Aurídion Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida Capítulo 3 Os Amores de Anxur Envolto em ambiciosos pensamentos depressa o príncipe Anxur se escusou do príncipe E.E. e partiu ao encontro de sua amada Ao avistá-la, o príncipe soltou um suspiro e deu a si mesmo um tempinho para ter certeza de que ele não estava revelando sua masculinidade E estando para entrar em seu torbelim a princesa notou que seu irmão se aproximava Este, por sua vez, sinalizou para que ela o aguardasse e depressa eles se abraçaram Misha, sempre carinhosa, logo perguntou Meu irmão, quanta saudade! Você esteve sumido! O que você tem feito? Você está bem? Tomado de alegria e ansiedade, Anxur lhe falou Sim, minha irmã, eu estou ótimo É que eu estava em uma jornada científica pelas doze províncias mas agora eu estou de volta ao liceu e já afindando um circuito de palestras Na verdade, Misha, eu encerrei a sessão de hoje mais cedo para consolar Zakina pela ausência de seu pai Mas, Misha, eu preciso conversar com você Acaso nós poderíamos parar e tomar uma bebida juntos? Então sua irmã, com saudades, ponderou Bem, Anxur, eu realmente não poderia pois combinei com que Urta queria para casa mas eu suponho que possa dispor de um curto período de tempo só não pode ser muito Anxur sorriu quando Misha aceitou seu convite Havia muitas coisas que ele desejava razoar com ela Eles entraram no restaurante e logo olharam para os olhos um do outro Podia se ver que havia um profundo amor entre os dois meio-irmãos Parecia que deveriam estar juntos Eles se amavam desde a infância e a chama ainda se mantinha acesa Nem a presença do garçom se achegando com as cervejas nem cash foi capaz de impedir que seguissem a se olhar densamente nos olhos Com amor em seu coração, Anxur disse a sua irmã Misha, depois de tanto tempo eu preciso lhe revelar o que se passa em meu coração Você conhece muito bem o que eu sinto por você Então, como você pode ter feito o que fez? Você deveria ser minha esposa Nosso casamento havia sido aprovado pelo nosso pai Eu seria o futuro Shaddai de Lumac com você ao meu lado Vendo que os olhos de seu irmão se derramavam em lágrimas Com angústia, a princesa lhe discorreu Ó, querido irmão Eu também te amo imensamente E saiba que o meu desejo é ter você sempre perto de mim Mas Anx, Alil cativou-me com palavras sedutoras E eu me apaixonei por ele de um modo diferente E o fogo da paixão me tomou de momento Mas você não viu o furor que o nosso pai descarregou em mim Ele me chamou em seu quarto e gritou comigo por eu ter me entregue a Alil Em sua ira, ele me lançou uma maldição de sangue Uma jura para que eu jamais me casasse Então isso me assombrou E eu fiquei assustada Mas o que foi feito é passado E não pode ser alterado Por favor, meu irmão Eu preciso de seu perdão Emocionado, o príncipe falou a sua irmã Meu amor, há tempos eu já te perdoei Mas Misha Se você se deitar comigo E me der um filho Nós ainda seremos capazes de governar Lumaque Nós dois temos o mesmo pai E eu sou o primogênito Meio que interessada Misha ponderou Mas Izaquina Ela é uma boa esposa E ela te ama E quanto a mim Certamente eu serei conhecida como sua concubina Pois eu não poderei ser sua esposa Empenhado em seu plano Anxur arrasou Misha Eu garanto que Izaquina iria compreender Ela entende que nosso casamento foi planejado entre nossos pais Para manter a paz na corte entre a realeza Por favor, Misha Eu te amo muito Os meus pensamentos são para você noite e dia Tanto que às vezes eu nem consigo pensar direito Você deu um filho a Alil Mas diferente de mim Ele não a quis ao seu lado Ele não a aceitou como esposa Conferindo o tempo em seu teléfono A princesa arrematou Mas Anki Assim eu seria conhecida na história Como uma concubina Para dois meio-irmãos Mesmo eu te amando Intensamente Não, meu amor Eu não creio que seja o meu desejo Mas agora eu devo ir Abaixemos nossas cervejas Então Misha beijou seu irmão e partiu E apagando as lágrimas dos olhos Anxur a observou se afastar Depois Com o coração triste Ele saiu para consolar Izaquina Que estava angustiada pelo desaparecimento de seu pai Ao chegar em casa Anxur pegou Izaquina chorando pela perda de seu pai E segurando a princesa em seus braços E recostando-a em seu ombro Ela lhe indagou Você tem notícias de meu pai? Sabe onde ele está? Mesmo sem respostas Anxur tentava confortá-la Meu amor Nesses poucos dias que ele desapareceu Ninguém sequer ouviu falar dele Até seus amigos mais próximos Não tem ideia de onde ele possa ter se escondido E chorando de soluçar Izaquina falou com tristeza Tudo aconteceu tão rápido na praça Que ele não teria tido tempo para nenhum plano O meu pai deve estar com medo de se mostrar Talvez ele tema ser preso ou exilado Ou até morto Oh Anki Eu me preocupo demais com ele O príncipe Anxur Perguntava para si mesmo Sobre o paradeiro do Eishadai Fora o Eishadai O Conselho e os Capitães Ninguém mais sabia que Eikalu Havia escapado em um queruvim real Levando 12 pujantes mísseis teleguiados As Ogivas de Mijor E que elas estavam armadas Com bombas compostas de Adrons exóticos As cápsulas de Adrons Haveria preocupação de que ele pudesse usar Os projetos contra Canu e o Palácio Sem conhecer os detalhes da fuga de seu pai Zaquina conjecturava com Anxur Mas como ele fugiu? E onde pode estar? Eu creio que ele deve estar com medo de retornar a Angdor Por receio de ser assassinado Certamente ele está com medo de ir a qualquer cidade ou povoado Ele deve achar que vão matá-lo Bem Muitos acreditam que Kalu está se escondendo Em Algures nas Montanhas Depois da refeição Eu falarei com meu pai Buscarei uma atualização dos fatos E lhe pedirei o perdão real para Kalu Agora tente não se preocupar, meu amor Para que não fique doente E apresentando-se Zaquina mais tranquila Anxur se sentou Comeu E em seguida partiu para o palácio Seguindo No dia imediato Doutor Anxur compareceu pilotando um de seus exclusivos torvelins Este era uma bela e singular aeronave Com forma de Icosido Deda Caedro Por conterem sua estrutura externa Um revestimento de nanocristais Nihil Este torvelim exibia um cintilante brilho policromático em suas facetas Pousando na grama dos jardins do campus do Liceu O doutor Anxur se conduziu apressadamente para o auditório Onde continuou com sua dissertação Já se passaram pouco mais de 7 milhões de anos Desde o surgimento dos Lumaquis Até o nosso atual Shaddai ascender ao trono E é sobre este importante período da nossa história Que iremos dissertar a partir de agora Com o crescimento da população Os ancestrais se estenderam às muitas regiões de Lumaqui Esse movimento migratório Permitiu que estes antepassados Fossem expostos a dessemelhantes ambientes E a várias condições climáticas Respectivamente Implantando cardápios desiguais Para se adaptar a essas várias circunstâncias Algumas mudanças ocorreram em nossa espécie Até aparecerem as características físicas Que apresentamos atualmente De forma que Todos os Anunhaquis originários dos povos Das cordilheiras lazules e geladas de Avila Bem como os Numiaquis Procedentes dos povos das relvas esterpes de Raqba Quanto os Ucaji Descendentes dos povos das regiões áridas e desérticas de Tântalo São Elohinges de pura e igual essência Devido à abundância de animais em determinadas regiões Muitos Lumaquis viviam da caça Enquanto outros da pesca Alguns passaram a agricultar a terra Enquanto que outros apacentavam E enviveiravam as criaturas bípedes e quadrúpedes que se deixavam domesticar Assim, nosso povo foi abdicando da vida nômade de caçadores e coletores Transformando as colinas e os vales em produtivas terras agrícolas e lácteas Então, ovelhas, zebúfalos, galináceos e muitos outros animais Começaram a ser criados e usados como alimentos Uns buscaram viver nas montanhas Outros fizeram seus lares nos vales Ao passo que alguns estabeleceram suas descendências próximas ao mar Houve muitas invasões e confrontos E as rivalidades e as disputas tiveram lugar entre as tribos Então vieram os conflitos Foi quando os paus e pedras se converteram em armas terríveis e ameaçadoras Com o tempo, as tribos se reuniram em clãs E estes vieram a compor os doze clãs das doze províncias de Lumaque E com o transcursar das órbitas Logo dois grandes reinos se formaram O reino Jotum e o reino Muspen Cada um desses reinos tinha apenas um governante Que por motivo de sua elevada estatura e perpicácia Na maioria das vezes era um Anunyak Eleito por meio de provas de combate e testes de sabedoria Geralmente o vitorioso permanecia no poder até seu último suspiro E após muitos e muitos anos Onde a morte e a destruição devastaram os dois reinos Se abatendo sobre todo tipo de vida Houve trégua E por um longo tempo os conflitos cessaram E esse período afortunado de paz Ficou conhecido como armistício E foi precisamente no armistício Que as ciências de Lumaque encontraram a passagem livre para florescer E nos tornar evoluídos no âmbito social, científico e tecnológico Neste mesmo tempo O processo comercial de escambo Cedeu lugar ao atual sistema O câmbio social Onde todos, sem distinção Acumulam créditos através de horas de trabalho Prestadas ao progresso da sociedade Atualmente O câmbio social Garante que todos os Elohim Se façam participativos No curso do desenvolvimento de nosso planeta Inclusive o Shaddai e sua família Na ocasião do armistício Alcançamos a tecnologia para voejar aos planetas Que se acham nas cercanias do alargado circuito oblongo de Lumaque E aos nossos nove lunares Onde, em sete deles Implantamos estações mineradoras Em Lumaque Além de esquadrinhar todos os sextantes das doze províncias Nós também investigamos os abismos oceânicos Com híbridos queruvins náuticos e subaquáticos Os maruvins Todavia Os mais formidáveis fatos e efeitos Começaram quando os engenheiros genéticos de nutrição Conseguiram suprimir as grandes enfermidades E regular o nosso tempo de vida Que antes não ultrapassava os 165 mil anos Para cerca de 573 mil anos Devemos muito aos sagrados restauradores vitais Desenvolvidos por estes cientistas O maná O nosso pão celestial E a ozivite Nossa água da vida Em seguida Sem a necessidade de se alterar a dieta básica do povo Apenas com o elixir O elixir da vida E com a hibernação de 7 dias a cada ano Estes cientistas puderam avultar nossa existência E reescrevendo nossa longevidade Eles ajustaram a média de nosso tempo de vida Em 752 mil anos E nessa mesma época Nós nos conclamamos de Elohim Os de vida longa Que sem medicação Pois não contraímos doenças Crescemos Envelhecemos E usufruímos de uma morte em dolor Mas atenção Nós vivemos por bastante tempo Porque a vida de uma pessoa É influenciada pelas órbitas ao redor do solar Quanto mais demorada é a órbita de um planeta Mais longa tende a ser a vida de seu habitante Mas com todas as bem-aventuranças Uma advertência dos consentes jamais nos permite esquecer Lembre-se de que você é mortal E que um dia também irá morrer E foi também nesta peculiar ocasião Que os consentes abrolharam Sabe-se que eles advieram de uma ordem Da Irmandade dos Mentates Que desenvolveu o poder de controlar A projeção da consciência com grande eficiência Inicialmente Com o exclusivo desígnio de evitar as dores Das lembranças das guerras Estes Mentates se desligaram de seus corpos E transferiram suas almas e seus espíritos Para o anel eletromagnético de Lumac E ali eles se mantiveram conscientes Imaculados Eternos E intocáveis Mas depois Pouco a pouco Os consentes passaram a transmitir princípios Transcendentalistas sensoriais A quem os procurasse No entanto Nunca interferindo com doutrinas seculares Apenas apresentando orientações Para que se pudesse estabelecer Uma saudável mente E um estilo de vida solidário e altruístico Em nossos dias Os sacerdotes Mentates Utilizam seus atributos especiais Da terceira visão Poderes psíquicos E percepção extrafísica Principalmente para se comunicarem com os consentes Nós soubemos pelos Mentates Que a irmandade era formada por 72 de nossos irmãos Anunyaki, Numiyaki e Ukaji Que abdicando de seu corpo físico E de sua individualidade Como espíritos livres Se sagraram a um propósito elevado Entretanto Somente 60 espíritos Estão coesos como consentes no multiverso Os outros 12 3 Anunyaki E 9 Ukaji Se encontram no subverso Esses são os que conhecemos como Dijins Com poderes semelhantes aos consentes Alguns Dijins se deleitam E se fortalecem com a energia de seus adoradores Aqueles que os buscam para obterem vantagens Mas cuidado Os Dijins podem ser bem traiçoeiros Fazendo de seus idólatras Perfeitas marionetes Devido a sua intrínseca essência etérea Os consentes alcançaram Uma enigmática e intrincada Supra-relação com Meikapal O nosso unicriador O grande criador de tudo Apresentando uma inseparável comunhão entre si Os consentes coexistem Em uma estrutura coletiva e onisciente De tal modo Que os conhecimentos e os sentimentos de um São compartilhados por todos Projetando seus corpos espectrais Revestidos de tax-lecton Uma energia azul Que possibilita a locomoção física e temporal Os consentes têm o poder De se manifestar em qualquer lugar do planeta Sejam por meio de seres inferiores Ou até mesmo clonando um corpo Por meio da manipulação dos elementares da natureza Dependo-se nesta questão O Dr. Anxu realizou uma pausa para beber água Considerou o tempo em seu teléfono e informou os acadêmicos de sua necessidade de estar no palácio Interrompendo assim a palestra No tempo em que voejava entre as cúpulas protetoras do liceu e do palácio Nesta curta distância O Dr. Anxu se aprazia com a agradável ocasião Onde a frágil garoa Havia cedido lugar Aos belos e raros flocos de neve rosácea Durante seu estado na corte O príncipe contemplou a beleza de sua mãe Kintsu E se regozijou com seu pai O alto senhor Kanu Com quem discutiu assuntos científicos e estratégicos Em longa e exaustiva reunião privada Antes do príncipe partir O Xadai aproveitou a oportunidade Para presentear seu filho com outro Torvelim Este De Matiz Grenar Idêntico ao Tantalium de Tântalo Apresentava a capacidade de carga um terço superior ao que usava Com assais potência E a envergadura para três pessoas O novel e coruscante Torvelim Se fazia admirável em sua forma de E cozido o dedo a caedro truncado Com este Era possível realizar exímias manobras E obter admiráveis velocidades O príncipe estava muito feliz Mas havia sido um longo dia E ele queria ir para casa Para um pequeno descanso E para confortar Zakina Pela perda de seu pai Ao chegar em casa Anksur deu um abraço forte em sua esposa Zakina E a beijou Assim como fez em seguida com seu filho Raaduke Eles sabiam que o príncipe chegaria cedo em casa E a ansiedade por estarem reunidos Era explícita E observando a boa esposa Ao seu marido Enquanto este lavava as mãos para ceiar Lhe falou Você parece esgotado, meu amor Está tudo bem? Mas Anksur buscou simplificar Dizendo Sim, meu amor Está tudo bem Eu só estou cansado e com fome Logo Anksur e Raaduke Se sentaram à mesa Para se deliciarem Da refeição preparada por Zakina Refogado de carneiro Com lentilhas roxas E como de costume A cerveja solferina Detriticum Foi servida Os dois lumaquis comeram e beberam com entusiasmo Então descansaram E conversaram por algum tempo Em seguida Se despediram de Zakina Vestiram seus trajes E foram caminhar pelas ruas de Angdor Passado um tempo Pai e filho retornaram para casa E aproveitando que Raaduke sairia Para se encontrar com os amigos do liceu Anksur lançou seu charme a Zakina E após os deleites carnais Vendo Zakina Que Anksur ainda demonstrava sinais de preocupado Perguntou O que há de errado, meu amor? Você quer falar sobre isso? Determinada em não preservar Zakina Dos assuntos que angustiavam sua mente Com a voz entristecida Anksur passou a desabafar Sim, meu amor Eu tenho pensado em Ikalu Eu sei que você está com o coração partido Pelo que aconteceu com seu pai Eu também sinto a falta dele E não saber onde ele está Me incomoda muito Eu percebi que Raaduke e Kamal Sentem falta do avô E por não conhecerem o paradeiro dele Eles estão muito preocupados com sua segurança Bem, e há também a terrível brecha Em nossa atmosfera Que se não conseguirmos preenchê-la Possivelmente irá nos matar a todos E eu até compreendo que todos os problemas são passageiros Então, tem que haver uma solução Mas qual? E onde está? E por que Meikapal? Digo, os consentos Não se manifestam E por onde anda Ikalu Que sumiu há dias? E notando que o sono domava Anksur Que não dormia bem a tempo Devido a preocupações Zakina lhe disse Não se preocupe tanto, meu amor Você precisa descansar E entregando seu sono Com a mente vagueando em Ikalu Depressa a imaginação do príncipe Se viu agarrada Às lembranças da princesa Misha E ele fantasiou Ah, se Misha estivesse aqui comigo Eu poderia fazer amor novamente E assim Anksur adormeceu Com um lépido sorriso Bom, pessoal Devemos fazer encerrar por hoje Agora eu irei lhes mostrar Os cômodos da morada E seus aposentos E tão logo tomemos um banho relaxante Nos encontraremos na cozinha Para forrarmos o estômago Com um ensopado de carneiro E quando se achavam reunidos E quando se achavam reunidos na cozinha Estando o guardião de Terax Dando os últimos toques de tempero Em um de seus pratos prediletos Aroldo arrasou ao mais que ancião Eudorank Esses digins me fizeram lembrar As entidades cultuadas Pelos povos antigos de Balsum E de Quetzal Que eu e Arxênio pesquisamos Mas isso foi no passado E essas seitas estão enterradas pelo tempo Mas Eudorank respondeu de sobressalto O que, Aroldo? Você está muito enganado Eudorank quase se engasgou Com a proposição do arqueólogo Mas aguardou o momento De estarem sentados Para lhe contrapor Em primeiro lugar Eu preciso esclarecer a vocês Que tanto os povos de Balsum Quanto os de Quetzal Não cultuavam espíritos Eles tão somente prestavam honras Aos senhores de seus ancestrais Que partiram E que eram elorrins Em segundo Essas seitas Como você disse Infelizmente elas existem Aos milhares enterax E estão bem avivadas E fortalecidas De forma semelhante Ao que os digins atuaram Em Lumac no passado Assim fazem outros espíritus Enterax Se deleitando E se aprazendo Com os que podemos chamar De... Samaritanos Aqueles que Ignorando a verdade Adoram o que não conhecem Vejam Não percebendo Que o seu bem-estar físico e mental Bem como a realização De seus propósitos Dependem de seus próprios esforços E de seu poder interior Esses Teradãs Se lançam como adoradores Cegos e pedintes A esses muitos espíritos Esses, por sua vez Fazem coisas assombrosas Para cativar mais seguidores E fortalecer o seu secto Os elevados espíritos Não desejam aprisionar as pessoas Com dogmas e rituais Pois Focando em seu próprio caminho Que precisam trilhar na eternidade Eles se posicionam Como meros observadores Dos corpóreos E estes Em raríssimos casos Nos ajudam como mentores Apenas isso Agora entendam que Assim como é em cima É em baixo Pois o povo de Terax Tem sido como uma sombra Ou melhor Um reflexo Do povo de Lumac Terax é como um reflexo enevoado Distante no tempo Por milhões de anos E no espaço Por milhões E até bilhões de quilômetros Agora Entendam outra coisa Os espíritos Que ciranda o planeta Terax A procura de quem possam tragar Não são milhares E sim Milhões Isso Porque foram alimentados Pelos próprios Teradans Desde sua criação Um número exorbitante Dado o tempo de nossa existência Entretanto Ao sermos criados Fomos moldados Para servir E sermos dependentes A nossa natureza primitiva Ajeita uma necessidade De nos entregarmos ao controle De quem nos parece mais apropriado Para nos guiar E por eu ser um Teradã Isso me deixa Muito triste Então Haroldo e Arxênio Para mim É terrível saber Que poucos alcançam Conhecer a verdade Pois é a verdade Que liberta Passada a refeição O guardião de Terax Permaneceu um pouco mais de tempo Com seus neóptos Discorrendo sobre a questão Dos espíritos Planetários Galácticos E até universais Assim termina o capítulo 3 do livro A Saga dos Elohim Missão ao Lídio eben Se Almost Seg1 Inscrevo 1 2 2 2 2 2 2 2 4 Amém.